Bom dia, senhores! Hoje estou gravando do celular, vai ter algumas variações. O dia está bem ensolarado, acho que vai ficar ensolarado. Eu queria cortar meu cabelo, mesmo que eu já não tenha muito, acho que quando começa a crescer na lateral e aqui, começa a me incomodar. Então, eu encontrei um cabeleireiro que eu nunca cortei na vida e vamos com ele, porque estava barato. E eu sempre cortei no Brasil com a mesma pessoa. E aí, quando eu vim para cá, eu testei vários cabeleireiros. Então, às vezes sai legal, às vezes não sai legal. Tudo isso por questões de comunicação. Eles cortam muito bem aqui o cabelo, mas eu não consigo me comunicar em polonês como eu quero. Então, eu mostro uma foto e o que vier da foto, veio da foto. Então, agora a gente vai ali nesse que se chama Hair Care. Cuidados com o cabelo. E eu vou cortar, só que eu não vou gravar lá, né? E é bem próximo aqui. Olha que lindo! Ai, não vai dar para ver. Mas as flores voando ali, ó. Nossa, esse parque está matagal. Então, é isso. Eu espero estar indo no lugar certo. Porque no mapa aparece uma coisa e depois é outra. Então, não sei. Eu já fiz isso também, de ir num local, não sei. E aí, eu tive que voltar. Não, eu marquei cortar cabelo com um local. E aí, eu fui nesse local, sentei, esperei. Aí, eu falei, aqui não é o, sei lá, o José? Aí, eles, não, aqui é o João. Aí, eu, putz! Aí, levantei, fui. Não, aí, fiquei lá e eu falei, posso cortar? Aí, eles, pode! Ou seja, me encaixaram. Mas é que aí, não pode, né? Não é legal isso. Enfim. Olha, aqui eu fiz umas fotos. Aqui estava cheio de aquelas rosinhas, sabe? Estava bem rosinha. É isso. Vou cortar cabelo. Depois a gente se fala. Vejam essa imagem do antes. E aí, vamos ver se vai ter um depois. É que não muda muito, né? Mas eu quero dar uma cortada. Tô cansado já. E eu não tomei café ainda, então tô saindo de jejum. E é isso. Tchau! Espero que não esteja muito barulho. Tchau! Bem, dizia que era aqui. Mas não é. Eu acho que é aqui. É, parece ser aqui. Vamos ver. É, olha como ficou. Era isso que eu estava procurando. Consertar. Ai, mas a minha barba tá torta. Nossa, dá pra ver. Aqui tá pra baixo e aqui tá pra cima. Mas tudo bem. Não vou... Na verdade, na hora que ela foi fazer o negócio assim, ela deu uma encavada aqui com a maquininha. Aí arrancou um pouco do pelo. Aí eu falei, ai, minha barba. Mas tudo bem. O local é bem simples. É meio que pré-montado assim, sabe? E é normal, eu já vi outros locais aqui na cidade assim, meio pré-montado. Geralmente a galera não fala inglês. E aí... E aí é isso. Você vai na luta, né? Você vai falando as palavras que você conhece. Nossa, só cocô aqui no chão. Você vai falando as palavras que você conhece e... E às vezes dá certo. Às vezes não dá. Hoje deu certo, olha. Só que eu não vi o fundo. Então eu não sei como ficou atrás. Mas tudo bem. Não ligo. Né? Então agora eu vou pra casa. Vou tomar meu café. E eu realmente não tenho nenhum plano hoje. Eu preciso descansar, real, assim. É... Porque... O sono também faz parte do processo. Ah, impossível gravar aqui. O... O sono também faz parte do processo. Do detox. E eu sinto... Que eu não tô dormindo. Porque hoje é sábado e eu acordei sete horas. E eu queria estar dormindo. Mas enfim. Tô indo pra casa. E aí... Eu vou pensar no que fazer, tá? Talvez eu vá pra um parque. Beijo. Olha que linda essa visão. Não é bonito? Esse... Esse para todo sempre aqui. Ah, eu acho tão legal. Quem imaginaria eu sem camiseta? Hum. Na internet. Vou normalizar isso. Sério. É difícil aceitar, pra mim, esse processo. Hum. Mas vai ter que ser na marra. Vai ser na marra. Esse negócio... O processo de auto-se amar da forma que você está. Da vergonha, da vontade de chorar. Da todos os sentimentos que você não quer. Mas se você não tentar... No caso, eu tô falando de mim. Se eu não tentar, não vai acontecer. Então eu vou tentar. E vai ser na marra. E vocês vão se acostumar. Com esse corpinho aqui. Vamos começar só pela parte de cima. Bem. Fizemos mais um suquito. E... É o que tem pra hoje. Até agora, o momento. Nossa. A câmera do iPhone é muito melhor que a minha câmera, né? Parra, guria. Olha isso. Hum. O problema é passar toda essa porcaria depois. Mas tá bom. Vou... Preciso arrumar essa bagunça aqui. Tá um lixão. Não tá um lixão. Tá... Bagunçado. Acho que hoje à noite eu vou tentar separar as coisas nos potinhos que eu comprei. E é isso. Eu ainda tenho que preparar minha proteína da manhã. Eu tenho comido ovo todos os três dias. Hoje eu vou comer camarão. Ou eu como amanhã. Não, vou comer hoje. Ou... Ai, não sei. Enfim. Tá bom. Tchau. Acabei de preparar pra vocês. Eu não sei se o YouTube deixa eu ficar patando o corpo pra fora. Mas enfim. Hoje eu quero testar isso daqui. Eu comprei aqui no mercado de uma marca chamada Maxter. O que que acontece? Fica muito mais fácil pra eu gravar os vlogs se for pelo celular. Só que demora muito pra passar. Porque a Apple agora lançou coisas assim, ó. Então aqui é uma entrada tipo C. Que é dos carregadores geralmente da Samsung. E o Lightning que é do... Do computador... É, das coisas da Apple. Só que aí... O meu computador não tem essa entrada. Porque o meu MacBook... É... Não tem essa entrada, basicamente. Então eu tive que... Pensei que funcionaria eu comprar, né. Eu emprestei um cabo de um amigo pra ver se funcionaria. Não funciona. Ou seja... Mesmo que você use outros carregadores... Outros cabos de... Da Apple... No novo celular... Eu tenho um iPhone 12. Não funciona. Basicamente não funciona. Ele fica ligando e desligando. Tipo, fica conectando e desconectando. Então, qual que seria a solução? Solução seria... Comprar o novo MacBook. Sabe? Essa é a solução visual que eles têm. Ou a gente vai ter que adaptar o que a gente tem com as gambiarras do mundo. Então eu paguei 7 reais, eu acho. Então tem essa entradinha. Certo? Que é uma entradinha... Como se aqui fosse Mac e aqui um dispositivo USB. E aqui vamos colocar esse que conectaria no computador. Ok. E vamos conectar no Mac. Vamos orar pra que não exploda. E... Tô topado. Então primeiro colocamos no Mac. No computador. E colocamos no celular. Quando que eu sei que funcionou? Confia. Oh! E funcionou! Vamos brindar! Oi, pessoal. Parece que nada mudou desde o último vídeo. Mas a gente vai fazer mais uma saladinha, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui, porque isso não pertence a essa cena de hoje e isso também não. O que temos hoje para comer? A gente vai começar, como sempre, com os punhados de alface. Então, são três punhados de alface. Ok. Deixa eu tirar essa... Ah, não entendi. Três punhados de alface. Só que aí eu vou alternar. Colocar um alface ali. Vou colocar esse... Como que é o nome disso? Endro. Tá? Mais um punhado de alface. Isso aí. Mais um pouco de endro. Um outro punhado de alface. E aí a gente vai jogar o resto do endro. Esse endro... Ele tem um cheirinho mais forte, sabe? Ele fica bem... Como fresquinho. Vamos dizer. Fica mais fresco. Aí eu já descasquei e lavei essa cenoura. Depois das cenouras adicionadas lá, nós vamos fatiar assim o abacadinho. Eu ia fazer dois abacates. Ainda estou pensando se sim ou se não. Bem, então vamos dar uma apertada nas nozes, assim. Vou dar uma quebradinha. Tá? E aí a gente vai colocar a maioria das nozes aqui no canto. Estou fazendo isso tudo de olho, tá? E aí dá uma... Essa picadinha na... Ui, caiu uma lá atrás. Assim. Vou jogar elas aqui. Aí... Para tirar bastante o suco do limão, você rola ele assim na bancada. E aí você joga o limão por cima. O que você quer? Caiu uma semente aqui. Semente no alvegão. Que difícil pegar. Ó. O pote é muito grande. O salado nem está sendo visto aqui dentro. Então é isso. Vamos comer. Uhul! Smatinego! Smatinego é o que você fala quando você vai comer alguma coisa. Smatinego! Acho que... Vai ficar ruim o corte. Mas vai, né? Oi, pessoal. Tudo bem? É... Estava editando o vídeo aqui. Já são 10h16. E eu vou... Não vou gravar a última parte hoje. Mas você pode conferir lá no primeiro vídeo, tá? Eu estou bem cansado. Eu fiquei o dia inteiro editando foto. Para... Eu tenho umas fotos para editar. E eu fiquei assistindo TV. Estou assistindo The 100. Ou 100, né? Em português. Mas queria só dizer tchau. Então se você quiser ver o último smooth que eu fiz, você corre lá no primeiro... No segundo vídeo que eu postei já essa semana. Você vai encontrar. Tá certo? Também tem um outro ponto que eu queria só finalizar aqui. Sobre isso de eu estar sem camiseta e eu não ter essa coragem e tudo mais. Isso não é uma coisa nova. Isso sempre me acompanhou. Sempre. Desde pequeno. Eu sempre... Sempre nunca gostei de ficar sem camiseta. Digo, desde pequeno. Depois que eu comecei a engordar. Mas... Isso realmente me traz uma vergonha. Mas eu entendo que além... Existe esse negócio de aceitação. Existe o seu amor próprio. Mas não é na mesma velocidade que todo mundo sente isso. E eu não vou me pressionar por nenhuma coisa que me faça acelerar esse processo. Sabe? Eu acho que pra sair dessa concha demora muito tempo. E eu sei que parece que esse detox vai resolver a vida de... A minha vida de uma forma. Eu vou me sentir bem depois disso e tudo mais. Vou me amar. Mas eu sei que não é isso. Sabe? Mas eu tô passando um processo de experiência. Eu tô passando uma coisa que eu quero tentar. E tentar me normalizar e ficar sem a camiseta. É... É bem difícil. Mas eu quero tentar. Sabe? Então... Então é isso. Tô pronto! Eu vou finalizar o vídeo agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu acho que não vai ter vídeo. Tá? Eu tô indo passear num local. Eu vou gravar. Mas aí eu vou postar só na segunda-feira. Certo? Eu espero que vocês seguem muito bem. Qualquer coisa... Não deixem de comentar aqui os próximos assuntos que vocês querem. Se vocês querem ver. Alguma coisa que eu possa mostrar na cidade. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Fiquem bem. Um beijão. Tchau, tchau. E tchau!